Oi oi galerinha do canal, quero compartilhar com vocês aqui o nosso último projeto Uma casinha de cachorro para uma cadelinha fêmea, uma casinha de cachorro com varanda coberta Algumas outras casinhas com varanda descoberta vocês já olharam aí no nosso canal Então esse foi o nosso último projetinho, esse estilo de casinha com varanda coberta Esse aqui vai ser para uma cadelinha fêmea, vocês que estão acompanhando a gente só agradece Quem quiser curtir, compartilhar e seguir a gente no Youtube a gente agradece Então esse modelinho aí, as pessoas que tem interesse em copiar A casinha ficou bem bonitinha, bem simples, falta eu colocar o nome da cadelinha aí em cima Então esse modelo coberto com telhas de eternite, o detalhe da varanda Tá, o detalhe da cobertura Nós estamos aqui em Florianópolis, nós somos da Marcenaria Gepeto Quem tiver interesse de fazer casinhas de animais, fazer alegria dos seus animazinhos de estimação Podem entrar em contato com a gente, nós estamos aqui situados no bairro dos ingleses Na cidade de Florianópolis, aqui na Ilha da Magia Fazendo questão de mostrar para vocês todos os detalhes aí da casinha Quem tiver interesse de entrar em contato com a gente Que a gente vai ter o prazer de atender Quem quiser copiar para o seu, algum maceneiro quiser copiar para o seu animalzinho também Tá aí, uma casinha bem simples Toda em madeira de pinos Cobertura de eternite Aos amigos que seguem a gente, um abraço Fiquem todos com Deus Aos amigos que seguem a gente, um abraço